É madrugada A noite é fria, está chovendo lá fora A solidão me apavora, me encontro sem ninguém Eu me pergunto por que foi casar comigo Me causando este castigo, qual foi o mal que te fiz? Hoje na vida já não vivo só do tu No papel que eu atuo, sou um homem infeliz Fico olhando na parede do meu quarto Onde está o teu retrato que parece merecer Perdão meu bem, fui embora já cansado Desta vida saturada, não gosto mais de você Então pergunto por que foi casar comigo Me causando este castigo, qual foi o mal que te fiz? Hoje na vida já não vivo só do tu No papel que eu atuo, sou um homem infeliz